És o meu bem querer, meu mestre Tudo que tenho, me sou Vem de Tua mão, Senhor Que se estende e me abençoa Mesmo sem merecer pecador O mais miserável dos homens que sou Me cobre com Teu amor E por isso sou mais feliz És o meu bem querer, meu mestre Tudo que tenho, me sou Vem de Tua mão, Senhor Que se estende e me abençoa Mesmo sem merecer pecador O mais miserável dos homens que sou Me cobre com Teu amor E por isso eu sou o mais feliz Quem é feliz aí? Se a vida quer me tirar de Ti Me afasta e me destruir Eu clamo a Ti, Jesus A Tua vitória Pois estou bem certo que Que nada Nem a morte, nem a vida Me afasta e me afasta de Ti Da Tua benção E do Teu amor Eu quero ouvir esse coral cantando comigo agora Jesus És o meu bem querer Eu te amo Como eu te amo, meu Jesus Por isso Eng resgate ConsciObem com Teu amor E por isso Eu sou o mais feliz Com isso Eu sou o mais feliz Com isso Com isso E por isso, eu sou mais excelente